Olha o Malmoeiro, segundo ano, eu tirei a primeira haste, olha a segunda haste já chegou na altura do meu quarto e já tem toda essa produção aí Olha o Malmoeiro, segunda-feira de Carnaval, olha, tá cheia de hastes Eu não sei não, olha, tem um monte de cabeça aqui, olha Eu não sei se você está certo, deixei seu, está bonito, deixei